Bom, e olha só, o recado agora é para quem está com as contas de luz em atraso nas regiões de Prudente e Catanduva. A Energiza está com uma campanha de negociação. Rafael Rodrigues, ao vivo da nossa redação, conta Sestinho como tudo isso vai funcionar. Bom dia, Rafa. Uma oportunidade tanto aí, né, para acertar as contas. Bom dia, Andréia. Bom dia, pessoal de casa. Exatamente, oportunidade tanto para você aí que tem contas de energia atrasadas nas regiões de Catanduva e Prudente, como disse a Andréia, a Energiza está com uma campanha para facilitar o pagamento dessas contas em atraso e você aí, quem sabe, limpar o seu nome, tirar esses débitos de vista, né? Existem diversas condições especiais e até parcelamento em 24 vezes no cartão de crédito. O Carlos Eduardo Mariano, coordenador aí da Energiza, ele explica certinho como é que vai funcionar o programa de parcelamento. Vamos acompanhar. Nós temos a possibilidade de parcelar os débitos em até 24 vezes no cartão de crédito e, ou, caso o cliente opte pelo pagamento à vista, pode ter um desconto de até 50% nos juros de mora, na correção monetária e nas multas. A forma de procurar o parcelamento é através dos nossos canais digitais, né? Nós temos o site www.energiza.com.br, temos o aplicativo Energiza On, que você baixa no seu celular, e também o nosso WhatsApp Giza, através do telefone 18-99-120-3365. Qualquer dificuldade em acessar essas plataformas digitais, o cliente também pode procurar as nossas agências de atendimento, que as condições de negociação serão mantidas. Exatamente, como ele bem disse, então o serviço serve aí para você que tem uma ou duas contas, uma ou mais de duas contas em atraso, desculpa, você já pode acionar aí o serviço de parcelamento da Energiza. Só para reforçar para o pessoal de casa, o WhatsApp é o 18-99-120-3365, aí você seleciona o estado e depois a opção parcelamento no site também funciona da mesma maneira, no WhatsApp você vai ser atendido aí pela Giza, que é a atendente virtual da Energiza. Então, bora que está aí sexta-feira, né? Hora de se livrar das dívidas, pagamento caindo no bolso do trabalhador. Vamos começar a próxima semana de Bem com a Vida com as contas zeradas, né, André? É isso aí, Rafael. Agora é hora, né? E não está difícil, né? Então, tem que aproveitar a oportunidade. Obrigada, Rafa.